Precisando vender ou trocar de carro? Novo Feirão do AMB, dentro do pavilhão! Neste domingo, das 7 da manhã às 3 da tarde, um super feirão de veículos pra você fechar negócio! Todas as marcas, modelos, cores, anos e muito mais! Além de diversão para toda a família! Praça de alimentação, espaço kids, exposição de carros antigos! Neste domingo, venha para o Novo Feirão do AMB, onde compradores e vendedores se encontram! Entrada gratuita para pedestres e estacionamento coberto! Mais informações, novofeirão do AMB, oficial.com.br